Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje gente Já é em clima de São João! Sim gente, o São João tá chegando e o maior São João do mundo que ocorre na cidade de Campina Grande, na Paraíba Celebra esse ano também uma das maiores festividades de todos os tempos Antes de você ir, você que gosta de festejos juninos, você que quer conhecer o maior São João do mundo Então assista esse vídeo e cola em todas as dicas que eu vou passar pra vocês Antes de você ir conhecer o maior São João do mundo, tá? Já curto o maior São João do mundo há muitos anos Então vou estar trazendo essas dicas de acordo com a minha experiência na cidade e de todos os locais que eu conheci Tá bom? Só que antes não se esquece, aproveita e já se inscreve aqui no canal E já ativa as notificações pra você não perder nenhuma dica de viagem Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal E agora vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês Vamos lá? Ao todo eu vou dar sete dicas, sete dicas pra vocês, tá bom? E vou responder algumas perguntas, algumas das maiores dúvidas de pessoas, de turistas que vêm pela primeira vez da Campina Grande E não sabem da festa, não tem informação e tal Então vou estar falando essas dicas aqui pra vocês, tá bom? É a primeira dica Como chegar, né? Como é que eu chego em Campina Grande? Campina Grande, ela fica pouco menos de uma hora e meia, uma hora e quarenta da cidade de João Pessoa, né? Da capital da Paraíba E é uma cidade realmente bem central, que se desenvolveu bastante nos últimos anos Cidade bem desenvolvida, né? É destaque do estado da Paraíba É pouco mais ou menos uma hora e quarenta da capital de João Pessoa Então, tipo, é bem acessível, né? Você pode ter acesso à cidade tanto pelo aeroporto de João Pessoa, você pode vir de transfer, né? O aeroporto de Campina Grande, sim, em Campina Grande tem aeroporto Tem serviços de transfer também, né? Dos aeroportos pra hotéis, tá? Hotéis pousadas Em Únibus, sim, Campina Grande tem uma rodoviária e recebe viajantes do Brasil inteiro, tá? Então, interligam estados e cidades dentro do próprio estado, tá bom? Então é assim, tá gente? Minha pergunta é onde ficar, né? Onde é que eu me hospedo em Campina Grande? Vou pela primeira vez pra Campina Grande, quero curtir o maior sonjão do mundo Onde é que eu posso me hospedar? Gente, a festa central, o São João é na cidade toda, tá? Então a cidade, ela praticamente, ela coisa incorpora mesmo o São João E o ponto central da festa é o chamado Parque do Povo Que é o local central, onde tem cidade cenográfica Onde tem muita coisa, é lá onde tem os shows, camarotes, festividades ocorrem lá Lá é o ponto central O que eu indico é que você faça a sua reserva em locais próximos do Parque do Povo Tá? Em bairros, até em bairros próximos do Parque do Povo Porque facilita, né? Pra você conhecer a festa e tal Não vai gastar tanto com transporte Então, os bairros que eu indico pra vocês é Bairros ali no centro, né? Perto do Parque do Povo No bairro do Catolé, que também é próximo É um bom bairro e é próximo, né? Lá em Campina Grande tem um shopping, que é o Partage Shopping A proximidade do Partage tem alguns hotéis também Então pode ser que você encontre reservas nesses hotéis Lembrando que como é um Mejuline de alta temporada na cidade Então praticamente essas reservas, elas já são Elas já são ocupadas com bastante tempo, né? Então é legal, porque se você tem interesse em ir Que você já vá providenciando isso, tá bom? A Shopping Catolé, perto do Açude Velho Sim, é tipo uma lagoa que tem lá Tem muitos locais, é um bairro muito legal também E muito próximo de bares e restaurantes Perto do Açude Velho E é isso, esses são alguns dos bairros Que eu já frequentei e vi Que são legais pra você que quer curtir O maior São João do mundo, tá? E são próximos do Parque do Povo Terceira pergunta Como é o São João? Então como é o São João em Campina Grande? Então como eu já havia falado pra vocês A cidade inteira Ela incorpora os festejos juninos, né? Então em cada canto da cidade Você vai ver bares tematizados Quadrilhas Festas Tem festas privadas também Muitos bares e restaurantes Com temas juninos, né? Com muita música Então muita comida regional Então é basicamente isso As festas centrais ocorrem no Parque do Povo Então no Parque do Povo você vai encontrar o quê? Um pouco de história Um pouco de música Música, cultura Marcas que investem e fazem entretenimento Dentro do próprio Parque do Povo Então o Parque do Povo basicamente é formado pela Cidade Cenográfica, né? Ele tem vários portões É composto por a Sociedade Cenográfica Que é linda Conta toda a história do maior sonho do mundo De como surgiu Como surgiu Campina Grande E muito mais Tudo voltado, né? Também para os festejos juninos Você encontra diversas marcas Que investem, né? Na festa E essas marcas Elas têm um entretenimento Colocas para tirar foto Ganhar brindes Enfim, exposições É muito legal Tem uma fogueira gigante também Que é palco, né? É quase um ponto turístico Assim, todo mundo que chega lá Gosta de registrar, ter uma foto Tem as ilhinhas de forró Para você que quer dançar forró Pé de Serra, tá? É bem legal Lá E além disso, gente Tem muitos bares e restaurantes Sim, dentro do próprio Parque do Povo Tem diversos bares e restaurantes Para todos os golpes, tá bom? E além disso, para você que quer ir Curtir a festa, não quer Quer banda Quer o forró mesmo Existe um palco central Que é o palco principal Que já fica no hall principal, né? No maior hall Que tem lá no Parque do Povo Palco principal Que é um salão enorme Com alguns camarotes Tá bom? Geralmente esses camarotes Eles são pagos Você precisa pagar uma taxa Para poder entrar E sim, claro Sua entrada no Parque do Povo É gratuita Sim, gente É gratuito Você pode curtir tudo isso Gratuitamente Só os camarotes Que alguns camarotes lá São pagos Tá bom? Bares e restaurantes Já falei aqui para vocês Que dentro do Parque do Povo Tem diversos bares e restaurantes Então é super tranquilo Como é o transporte Lá em Campina Grande Gente A cidade tem sim transporte Tem táxi Tem Uber Tem mototáxi Quando eu fui Era mais mototáxi Não tinha nem tantos Táxi eram caros Os mototáxi Eles compensavam bastante Mas agora tem Uber E é super tranquilo E além disso Funciona ônibus Sim, tem ônibus lá É bem tranquilo Então em questão de transporte Eu já avançou bastante Lá em Campina Grande E além do Parque do Povo O que é que tem? Além do Parque do Povo Se eu quiser curtir alguma coisa Além do Parque do Povo Então Lá na própria cidade Tem diversas festas privadas Que você paga Para poder participar E essas festas E essas festas Elas realmente Atraem cada vez mais turistas Temos o famoso Sou João Que é já É tipo uma festa Já nas proximidades Já de Campina Grande É um local Que traz diversas atrações Tistas que vão participar Eles já compram Com uma certa antecedência O ingresso Porque é uma festa Bem concorrida Tem também a Vila Forró Que é também Nas proximidades de Campina Grande Tem o Espacio Tem locais dentro da cidade Que fazem festas Que celebram o São João Também com bandas pagas Temos o Bar do Cuscuz Tem festas dentro do Bar do Cuscuz É tipo um restaurante De comida típica e regional Tem um sítio São João Gente Que eu super indico Muitas vezes já perguntam Aqui no canal Tem vídeo aqui no canal Explicando como é o sítio São João E é super legal Principalmente para criança A gente pensa Essas festas O São João Onde é que tem locais Para levar a criança E Campina Grande Durante o maior São João do mundo Sim, no sítio São João É uma cidadezinha cenográfica Tem bares, restaurantes Tem parquinho Está lá um ambiente seguro E super confortável Super recomendo o sítio São João Tá bom? Então essas são algumas das festas Que ocorrem, né? Durante o maior São João do mundo Então você que vai É legal você já ir se programando E se adequando ao seu roteiro Tá bom? Os restaurantes, tá gente? Então esses restaurantes É baseado na minha experiência Força que eu visitei Então indico para vocês Para comer comida típica e regional E além de comidas de casa Típicas da casa A Casa Galhoto O Bar do Cuscuz E o Bar Seu Manuel Eles vendem comidas típicas Regionais juninas Típicas aqui do estado da Paraíba Do Nordeste Além de vender Outros tipos de comidas variadas Vai que você não queira comer comida regional Queira mudar um pouco o cardápio Esses restaurantes Eles têm um cardápio bem variado Então gente Essas são algumas das dicas Que são baseadas Na minha experiência No maior São João do mundo Eu super gostei É um local que eu gosto muito Um mês, né? Mais de 30 dias de festa Então dá para você aproveitar bastante É uma festa assim Bem popular E muito conhecida, né? E entrou para o livro dos recordes Como o maior São João do mundo E essas são algumas das dicas para vocês Se você tiver mais alguma dúvida Eu coloco aqui nos comentários Que eu respondo para vocês, tá bom? Se eu ajudei você com esse vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no canal E já deixa o like Vou estar trazendo vídeos de viagens Toda semana aqui no canal Te aguardo no próximo vídeo Tchau! Tchau!